Uhuuu! Uhuuu! E cá fomos nós, véi! Querido avião deem, primeiro a ganhar o mundial, maluco! Segura! É nóis que tá, amiguinho! Cadê você? Aê, pô! Não dá, não dá! Aê, pô! User entered your channel. We have lost Objective Duff. We have taken Objective Freddy. We have to kill you. We have to kill you. We are still here. I am lost. É, maluco, aqui é medieval, maluco, tá tirando. Ó, eu até empinadinha. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Tá bom? Vamos lá! ae 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 meu deus carrega 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 ah lá ae 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 volta 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 carrega a botão dinamite nois porra tem um cara batendo nois ae tem? tem cara da puta ai o nosso chão esse cusão ae 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 atira ae 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 o cavalo caiu o veículo aqui ó cadê o cavalo? é lá na frente mano, nasceu direita, nasceu direita ó, 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 tenta acerta ele, chefe acabou a munição não faz pena vai espera, espera, vou sair daqui um pouco nossa, tem muito inimigo aqui eu sei ai tomam xixi xixi tome parando, tome parando já pode andar vei E aí Não, não, vou sair daqui, velho. Porra, esse cavalo é filho de que, mano? O cavalo comenta a puta. Muito tiro. Não, então tá um tiro de tanque, velho. Provavelmente. Não, ele aguentou, mano. Você vê que ele dá no meu. Eu tenho que ter um objetivo, Fred. Eu fui de a mira nesse tempo, hein. Cavalo. Eu queria ver que você foi tropelar um cavalo. Pô, você tá fazendo uma boa burrada aqui. Não enche o saco. Você tá fazendo uma boa burrada, velho. Não enche o saco, velho. Saco, velho, na moral. Diz que vai assim. Acerta aquela casa, velho. Você tá tomando um tiro de tanque lá, velho. Você tá tomando um tiro de tanque lá, velho. A casa que eu tô atirando. Uhuu. Eles tão importados, velho. É, é um inimigo. Não tem HA nesse fogo. Não tem pra ter. Não tem pra ter. Não tem pra ter. Cuidado. Para, Hugo. Eu tô parado, porra. Deixa eu arrombar. Vai. Tem aqui? Tem também, velho. Meu, esses caras aguentam tiro pra caramba, velho. É um absurdo isso, velho. Tá bom mesmo. Olha de tudo que a gente tá matando aqui. Todos que a gente tá matando aqui. Todos que a gente tá matando aqui. Matpick? Beto? É um bloco. Pô, o garoto não morreu. Eita. É um robo. Está matando aqui. É moleque. É um robo. Vamos pegar um robo. Vai. É moleque. Eu sei, velho, por que a gente tá dando spawn aqui, velho. Ele auto-sode aqui. O outro inimigo ali. Tudo bem velho. Nós perdemos o objetivo, Jorge. Eu não tenho a área de flag, né? Eu não tenho a área de flag. Não tenho a área de flag. o 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